Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática A vontade do meu Pai que está nos céus Portanto, quem ouve estas minhas palavras E as põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve estas minhas palavras E não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos sopraram E deram contra a casa E a casa caiu E sua ruína Foi completa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Você pode ir sentando E cantando isso Bendito É aquele que vem vindo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Bendito É aquele que vem vindo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Reze isso Bendito É aquele que vem vindo Acredite nisso Em nome do Senhor Em nome do Senhor Deseje isso Cante Bendito É aquele que vem vindo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Para terminar só vocês Bendito É aquele que vem vindo É aquele que vem vindo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Vocês Bendito É aquele que vem vindo Em nome do Senhor Em nome do Senhor E nós estamos neste tempo O tempo do advento Que nos prepara Para aquilo que nós Cantando Estamos assumindo Ele está vindo Ele está chegando Não nos foi dado Nem o dia Nem a hora Mas nós sabemos Que o bendito de Deus Está voltando Por isso que cantar isso Nos leva a uma A uma espera Tudo que nós vemos De catástrofes De barbaridades De atrocidades Nos dá um alívio E ao mesmo tempo Um impulso Vamos lá Vamos resistir Vamos aguentar firme Porque Bendito Aquele que vem vindo Você não cantou Aquele que pode ser Que um dia Tenha decidido E possa voltar Não Você não cantou isso Você cantou Bendito Aquele que vem vindo Ao cantar isso Nós estamos dizendo Ele está vindo É claro que pode parecer Que está muito longe Muito distante Pode parecer que Está longe demais Já se passaram Quase dois mil anos Da ascensão Da ascensão De Jesus E ele não Veio ainda E tantas coisas Acontecendo E tantas barbaridades Acontecendo Cadê você Jesus? Cadê você Jesus Que não vem? São estes Sentimentos Que devem estar No coração De um cristão Ao ver O que tem Acontecido Ao ver As atrocidades Que tem acontecido Ao ver As barbaridades Que tem acontecido Como a que aconteceu Essa semana De ser aprovado Claro Num caso Específico Que a nossa Suprema Corte Aprovou Claro Que nós respeitamos Os poderes Do Estado Democrático De direito Chamado Brasil Mas a CNBB Também se manifestou E pediu Que a comunidade Católica Se manifestasse No sentido De dizer Não Ao aborto É claro Que nós estamos Num caso Específico E aqui eu estou Deixando bem claro Até para que Não tenha Processos Futuros Eu sei Que aconteceu Não a liberação Do aborto Mas de um caso Específico Dentro De um Bebê De três meses Para que isso Seja possível Mas como é Que eu posso Ser um Defensor Da vida E ao mesmo Tempo Matar uma vida De três meses Apenas Eu sei Que foi um caso Específico Aprovado Mas nós sabemos Que a indústria Abortista Que existe Nos nossos tempos Vai usar De todas as maneiras Agora Para dizer Uma vez Que o STF Aprovou Um caso Específico Porque não Aprovar outros Estou falando Como a igreja E dentro daquilo Que foi a nota Que a CNBB A Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Emitiu Respeitamos Os poderes Respeitamos Aquilo que é Próprio De cada poder Do poder Judiciário Do poder Legislativo E do poder Executivo Mas como Comunidade Num Estado Democrático De direito Não podemos Dizer Que isso Seja Democracia Impedir Que uma criança Venha ao mundo Por isso Que devemos Cantar Como este Salmo Bendito Aquele Que vem Vindo E vem Logo Senhor Porque olha O que está Acontecendo Olha as atrocidades Que estão Acontecendo E por isso Que eu E você Nestes Tempos Difíceis Que estamos Vivendo Onde se Protege Muito mais Cachorros Esses cachorros Que andam Por aqui Pela chacra E que Vão No santuário Fazem As suas Necessidades Fisiológicas No santuário Coloquem Em risco A vida De pessoas Dos peregrinos Que chegam A esta chacra Não estamos Dizendo Que vamos Agora maltratar Os bichinhos De forma Nenhuma Mas temos Que deixar Eles Nos lugares Onde eles Não coloquem A vida Das pessoas Em risco Mas se Eu Encostar A mão Num cachorro Que vai Me atacar Eu posso Ser processado Agora Se eu Encostar A mão Num feto Que está Num feto Não Numa criança Que está Dentro do útero Da mãe A lei Me protege Que Brasil É esse Que bagunça É essa Que nós Estamos Vivendo Bate Num cachorro Deste Daí Que com Certeza Você vai Ser processado Agora Pode fazer Aborto Que não Tem problema Não Afinal de contas Não nasceu Ainda Não nasceu Ainda Mas é Uma vida Que está Dentro Do chamado Estado Democrático De direito Democrático Brasil É claro É claro que você Pode fazer O que você Quiser Com a tua Vida Agora Se você Pertence A comunidade Católica O órgão Máximo Dessa comunidade Católica No Brasil Que é a Conferência Nacional Dos Bispos Do Brasil Diz Nós Repudiamos A decisão Do STF E como Estamos Num estado Democrático De direito Eu Como padre Não posso Me calar E você Como católico Também não Você não é Obrigado A fazer isso Mas também Não é obrigado A aceitar Que os outros Fazem Então Estou Chamando Os católicos Aqui presentes E aqueles Que estão Nos acompanhando Como a própria Carta Da CNBB E estou Respaldado Por esta Carta Nos manifestemos Concretamente Dizendo Não A essa Barbaridade Que foi Aprovada Pelo STF Para isso A liturgia De hoje Nos ajuda Três palavras Que nós Vamos meditar Fé Ativa Resistência Expectativa Fé Ativa Resistência Expectativa Fé Ativa Nós ouvimos Jesus dizendo No evangelho Nem todo Aquele Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas O que põe Em prática A vontade Do meu Pai Que está Nos céus Nem todos Aqueles Que se dizem Sou uma Pessoa De fé Acredito Em Deus Nem todo Aquele Que diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Mas Jesus Está dando A condição E por isso Uma fé Ativa Que não Basta Simplesmente Eu acreditar Em Deus É preciso Que esta Minha fé Em Deus Seja ativa Um dos Nossos Maiores Problemas Já dito Desde o Papa Pio XII Não é O barulho Dos maus Não é O grito Dos maus Mas o que Mais nos Escandaliza É o silêncio Dos bons E é isso Que Jesus Está dizendo Aqui Não basta Nós Simplesmente Dizermos Senhor Senhor Como eu Acredito Em você Eu sei Que o Senhor Me salva Me dá Isso Me dá Aquilo Porque essa Muitas Vezes É a nossa Mania Pedir Para Deus Porque sabemos Que Ele É Senhor Mas a fé Ativa Que Jesus Está nos Chamando Hoje Dentro Do que Tem acontecido Ao nosso Redor É Nem todo Aquele Que diz Senhor Senhor Entrará No reino Dos céus Não basta Acreditar Apenas Mas O que Põe Em prática A vontade De meu Pai Que está Nos céus É este Será que A vontade Do pai É que nós Matemos Será que A vontade Do pai É que Destruamos A humanidade Os seus Filhos Será que A vontade Do pai É de nós Fazermos O que Quisermos No nosso Corpo Será que A vontade Do pai É vivermos Uma libertinagem Será que Essa é a Vontade Do pai Então Não adianta Nós falarmos Eu acredito Em Deus Isso é uma Fé passiva Mas o que Hoje O Senhor Nos chama É para Nós termos Uma fé Ativa Aquilo Que eu Creio É naquilo Que eu Vou viver Naquilo Que eu Creio Se eu Creio Eu Obedeço Porque eu Sei que A minha Obediência Não é A um Ditador Qualquer Não Eu Sei que A minha Obediência É ouvir De perto Alguém Que me Ama Isso Significa Obediência Ao dire Ouvir De perto Por isso Que a fé Ativa É colocar Em prática A nossa Fé Não Basta Dizermos Que somos Católicos Não Basta Dizermos Que somos Cristãos Não Basta Dizermos Que somos Pessoas De fé Se a Nossa Fé Não É vista A partir Das nossas Atitudes A partir Das nossas Escolhas A partir Daquilo Que nós Decidimos A partir Dos nossos Nãos A estas E estas E estas E estas Situações Precisamos Ter uma Fé Ativa Esta Fé Ativa Que o Senhor Está dizendo Aqui Não São Aqueles Que me Dirão Senhor Senhor Que entrarão No reino Dos céus Nós Não Entraremos Nos céus Pela Quantidade De missas Que participamos Obrigados Domingo É dia De missa Então Eu vou Porque Afinal De contas Sou católico Tem que ir A missa Não É pela Quantidade De missa Que você Vai Entrar No céu Não É pela Quantidade De textos Que você Reza Que você Vai Entrar No céu Não É nada Disso A nossa A nossa A nossa fé Ela tem Que ser Vista Através Das nossas Atitudes Através Do nosso Grito De dizer Não Concordo Com isso Porque O que mais Escandaliza Não são Os gritos Dos maus Mas a omissão O silêncio Dos bons Isso que escandaliza Por isso Que parece Que a grande Maioria É que faz As atrocidades Por isso Que parece Que a grande Maioria É que faz Essas besteiras Eu tenho certeza Que não é A grande Maioria Mas porque Há esta Minoria Essa ditadura Da minoria Que grita Que faz Barulho Que faz Manifestação Que faz isso Que faz aquilo Faz barulho E aí pensamos Todo mundo Ou a grande Maioria Das pessoas Pensam Dessa forma Mas é porque Os bons Estão Silenciados E não Silenciosos Estão Silenciados Porque tem Medo de Falar Porque as Vezes a Mesma Situação Pode bater Na nossa Porta Estão Silenciados Porque muitas Vezes Convém Estão Silenciados Porque muitas Vezes Com perdão Da palavra Tem rabo Preso Estão Silenciados Por causa Disso Mas se Você é Alguém Que não Quer somente Dizer Senhor Senhor Mas se Você quer Colocar Em prática A vontade Do pai É preciso Ter uma fé Ativa E uma fé Ativa Precisa ser Vista E ouvida Precisa ser Vista E ouvida Não basta Dizermos Que somos Católicos Somente Porque vamos A missa Como nós Gostaríamos E precisamos Ver os Católicos Em todas As outras Áreas Da sociedade E não Somente Na igreja Na hora Da missa Como Precisamos Ver Esses Católicos Autênticos Que não Querem dizer Somente Senhor Senhor Mas querem Colocar em Prática A vontade Do pai Que está Nos céus Como precisamos Ver estes Homens E essas Mulheres No judiciário Na política Na educação Na saúde Na segurança Como precisamos Ver Porque Quando eu Tenho Essa fé Ativa É como O exemplo Que Jesus Deu No evangelho Portanto Quem ouve Estas Minhas Palavras E as Põe Em Prática Preste Atenção Quem Põe Em Prática Porque Ouve Essas Minhas Palavras Ou seja Uma fé Ativa Não é Uma fé Passiva Que eu Recebo E aí eu Saio De algum Lugar Diz Ah Que palavras Bonitas Mas o que Essas Palavras Fizeram Com você Que mudança Acontece Comigo Em cada Lugar Que eu Escuto A palavra De Deus O que Acontece De concreto Comigo A fé Ativa Que Jesus Está Dizendo Ele vai Dizer É como Um homem Prudente Que construiu Sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enchentes Os ventos Deram contra a casa Mas a casa Não caiu Porque estava Construída Sobre a rocha A fé Ativa Gera A segunda Palavra Que nós Meditaremos Resistência Resiliência Fortaleza Meus Irmãos Ao nos Depararmos Com a Ajeiração Que está Chegando Como nos Deparamos Com pessoas Fracas Com pessoas Sem estrutura Com pessoas Que qualquer Soprinho Causa Dodói Ai Por que Aconteceu Aquilo E aquilo Outro E me fez Isso E aí Nós não conseguimos Ser resistentes Mas não conseguimos Ser resistentes Porque não Temos uma fé Ativa Porque se Tivéssemos Uma fé Ativa Saberíamos Muito bem Sobre qual Rocha Nós estamos Construindo A nossa vida E aí E aí sim Nós teríamos Resistência E aí sim Nós teríamos Resiliência O que é Resiliência É a capacidade Que Deus Colocou Em cada Pessoa Para superar Os sofrimentos E as dores Vividas Mas nós não Exercitamos Isso Porque nós Queremos viver Das facilidades Do mundo Nós queremos viver Das facilidades Da vida Nós não Testamos Viver As resiliências Da vida Que é a nossa Capacidade E Deus Não foi ingrato Em dar para alguns E não dar para outros É aquela capacidade De você Tomar a situação Nas mãos Como diz Já que tivemos Há poucos Finais de semanas Atrás O Canção Nova Sertaneja Como vai dizer Nos ditados Você tomar o chife Pelos bois E segurar Mas não Nós não temos Essa resiliência Nós não temos Essa resistência Porque Quem tem Essa resistência Como está Dizendo Jesus Cai a chuva Vem os ventos Sopra Sobre a casa Mas a casa Não cai A casa Não abala A casa Não se destrói Porque está Construída Sobre a rocha Nós precisamos Construir a nossa vida Sobre a rocha Que é Jesus Mas para que isso Aconteça Não basta Dizer Senhor Senhor Não basta Eu ficar Procurando As facilidades Da religião Por que será Que tanta gente Muda de um lugar Para o outro Por que será Que eu não gosto Daquela pessoa Eu vou Eu deleto Eu vou Para outro lugar Nas nossas Comunidades Paroquiais Ah não Não me aceitaram Não 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 vou Por que Nós vamos colocando Cada vez Mais Fraqueza Ao invés De fortaleza De resistência Basta passarmos O primeiro sofrimento E a primeira coisa Que é abalada Em nós É a nossa fé Por que Não é uma fé Que coloca em prática A vontade de Deus Não é uma fé Ativa Mas é uma fé Passiva Eu digo Senhor Senhor E quando está tudo Muito bem Eu vou A missa Eu rezo Quando está tudo Ótimo Eu vou Eu acredito Eu acredito Nos meus superiores Eu acredito Nas pessoas Que estão acima De mim Dentro de uma hierarquia Eu acredito Em tudo Eu vou Porque está tudo Muito bem Basta Primeiro Abal Seja ele qual for Seja de onde vier Quem não construiu A casa sobre a rocha Vai dizer o evangelho É como Uma pessoa Que construiu A casa sobre a areia No primeiro soprinho Se abala Desiste Abandona Começa a dizer Mas não é bem assim Acreditou Piamente Em muita coisa Na hora Que aquilo Na hora Que você Recebeu Uma situação Que exigia De você Uma outra Postura Você Não Não é bem assim Acreditou A vida inteira Vamos dizer Acreditou A vida inteira Que Deus É Deus Da vida E não Da morte Que está lá No mandamento Não matarás Mas aí Na primeira Situação De irresponsabilidade De alguém Da tua família Ou sua Ou sua Mesmo Vai você Ficar grávida Ou faz um negócio Qualquer desse Com alguém Da sua família Vai lá e fala Eu deleto Esse mandamento De Deus Porque eu quero Senhor Senhor Mas não quero Colocar em prática Eu estou colocando Aí o que vai acontecer Aquilo que eu Acreditava Mas não vivia Acreditava Não matarás Acreditava Mas não vivia Vira o contrário Não Eles estão Errados É retrocesso É agora São outros tempos Que nós estamos vivendo São outros momentos Que nós estamos vivendo O mundo mudou A cabeça do homem Mudou Para pior Nós não temos mais capacidade De pensar A própria vida Nós não temos mais capacidade De rezar A própria vida E Jesus está nos dando Porque aqui eu não quero Somente destruir Dizer o que nós não podemos fazer Mas Jesus está dizendo O que precisamos fazer O que precisamos fazer Ele está dizendo Fé ativa A fé ativa Ou seja Ouvir Conhecer Este Deus E saber O que Ele nos pede Para termos Uma vida boa Não é para que Ele Fique felizinho No céu E dizer Veja os meus escravos Me obedecendo Não é isso não Isso aí são outros ditadores Que até ditador morre Como nós vimos também Essa semana Até ditador morre Né? Mas Aquele que não é ditador Aquele que ama-nos Aquele que Quer só o nosso bem Nós não obedecemos E vamos obedecer Ditadores Que um dia passam É besteira É loucura É burrice É idiotice O que é isso? O que é que nós vivemos? O que estamos vivendo? Um Deus que quer Só o nosso bem Porque me prove Algum mal Que Deus fez a sua vida Me prove E aí eu vou dizer Que Deus é mau Me diga alguma coisa Que Deus fez para você Que te prejudicou Agora me diga O que esses ditadores fizeram Que prejudicaram a vida dos outros E que a imprensa Deu quase 24 horas Por dia de notícia Mas ninguém falava O que era O que tinha feito O que tinha acontecido Jesus está dizendo Para mim Para você Para que sermos Para que possamos ser resistentes Frente aos abalos da vida E seja qual eles forem É preciso Uma fé Ativa Não basta dizer Senhor, Senhor É preciso Ouvir E colocar em prática A vontade Daquele Que sabe O que é melhor Para nós Se eu sou Se eu tenho Essa fé ativa Ou seja Se eu não fico Somente ouvindo Boas palavras Bonitas palavras Está vindo aí Osana Brasil Vão passar Ótimos pregadores Vão falar Com certeza As coisas Muito bonitas Mas o que é Que eu levo Para a minha vida O que é Que eu levo Para a minha vida O que é Que acontece Concretamente De conversão Para a minha vida Não basta dizer Senhor, Senhor Isso é fé passiva A fé ativa É aquela Que Ouve E coloca E coloca em prática A vontade De Deus Isso gera Em nós Resistência Podem vir Os ventos Eu estou Fincado Sobre a rocha Podem vir As ondas Eu estou Fincado Sobre a rocha Que é Jesus Pode vir Tenho que vir Eu estou Fincado Sobre a rocha Que é Jesus E a casa Não vai cair Agora se eu Construo a minha casa A minha vida Empenho O meu tempo Empenho Uma parte De mim Sobre a areia Sobre a areia Da ideologia Sobre a areia Das conveniências Sobre a areia Dos prazeres Sobre a areia Das indiferenças Qualquer Não precisa Nem ser Um tsunami Uma ondinha Derruba Essa casa Não precisa Nem ser Um tufão Uma brisa Derruba Essa casa Mas se você Estiver Fincado Sobre a rocha Fundamentado Sobre a rocha Que é Jesus Pode vir O que vier Nós não Destru Nós não seremos Destruídos Fé ativa Gera resistência Essa resistência Que inclusive Nos dá aquilo Que eu comecei Dizendo Quando acabamos De cantar O refrão Do salmo A resistência De esperar É isso Que a igreja Nos convida A cada advento Prepare-se E espere Espere E prepare-se Porque nós Não sabemos Nem o dia Nem a hora Essa resistência De esperar O tempo De Deus Quem tem Uma fé Ativa Tem a resistência De esperar O tempo De Deus Essa terceira Palavra Essa expectativa Que nasce De alguém Que tem a resistência Gerada Pela fé Ativa Que expectativa É esta Aquilo que nós Ouvimos do profeta Isaías Da primeira leitura Abrir as suas portas Para que entre um povo justo Cumpridor da palavra Veja o que está sendo dito Pela boca do profeta Isaías Abrir as vossas portas As portas Do céu Para que entre quem Entre Aquele povo justo Que não somente Disse Senhor Senhor Que não somente Participou Do Osana Brasil Que não somente Participou De uma santa missa Mas para aquele Que cumpriu A palavra Do Senhor Firme Em seu propósito Resistentes Ao seu propósito Resistente De não ser Abalado Porque sabe Muito bem Que colocou A sua vida Sobre a rocha Que é Jesus E tu Dizendo a Deus E tu Deus Lhe conservará A paz Essa é a nossa Expectativa É a promessa De Deus A mim E a você Ele nos vai Nos vai Conservar Na paz Na paz Da eternidade Porque Confia Em ti Deixa eu te dizer Uma coisa A nossa Expectativa Nasce Dessa Resistência Essa resistência Nasce Dessa fé Dessa fé Ativa Porque muito Mais Do que Sabermos Que temos Que confiar Em Deus É termos a certeza Que Deus confia Em nós Deus confia Em você Por isso Que ele te Deu Tantos Dons Deus confia Em você Por isso Que ele te Deu Até mesmo A graça De você De você De você Tê-lo Na própria Mão Quando você Recebe Eucaristia Um pedacinho De pão Que não é mais Pão É Jesus É ele Deus Na palma Da tua mão É ele Deus Que entra Em você E começa A fazer Comunhão Com você A nossa Expectativa Nasce Porque Deus confia Em mim E em você Ele sabe Que eu E você Podemos fazer A diferença No mundo A nossa Expectativa De vir Esta paz Que é prometida Pela boca Do profeta Isaías Vem Porque nós Sabemos Que Deus Confia Em nós Mas não Confia Por qualquer Coisa Foi ele Que te criou Ele sabe Quem é você Ele sabe Quem é você Ele sabe Tudo que ele Colocou Em você Ele sabe Todos os Dons que ele Te deu Ele sabe Como vai dizer A palavra Até quantos Cabelos Existem Na sua Cabeça Mesmo os Carecas Aqueles que Ainda Resistem Aqueles que Ainda Tentam Deus Sabe Por isso Que ele Confia Mas e você Confia Em você Mesmo Porque tudo Que Deus Nos pede Para fazermos No mundo Tudo que Deus Nos pede Para termos Uma fé Ativa Tudo que Deus Nos pede Para termos Resistência Para não Abalarmos É preciso Que Saibamos Que Deus Confia Em nós E Deus Confia Em você Ele Confia Que você Pode fazer Diferente Ele Confia Que você Pode sair Da situação Que você Está Ele Confia Que você Não é Somente Aquilo Que foram As suas Escolhas Erradas Mas é Preciso Que você Também Confie Em você Mesmo Muito Mais Do que Você Confiar Em Deus É Preciso Que você Saiba Que Ele Confia Em você E se Ele Que é O Todo Poderoso Se Ele Que é Deus Se Ele Que não Precisaria De nós Ele Confia Em mim Você Por que Que eu Não vou Confiar Em mim Mesmo Confiar Para que eu Tenha Uma Fé Ativa Confiar Para deixar De lorotinha E dizer Não vou Conseguir Padre Vai Sim Resista Até o Fim Resista Porque Deus Te dará Todas as Bençãos E graças Necessárias Para você Resistir Até o Fim Como Ele Deu aos Mártires E dá Aos Mártires Por exemplo Como Ele Dá a Essas Pessoas Que sabendo Que não Basta Ter Uma Fé Passiva Mas Que tem Que ter Uma Fé Ativa A Minha Vida Tem Que ser Um Evangelho Vivo Isso Cria Resistência Porque eu Sei Em quem Coloquei A minha Confiança Eu Sei A rocha Que eu Coloquei A minha Confiança Isso Gera Uma Expectativa Eu Não Vou Desistir Porque Que Coisa Terrível Seria Nadarmos 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 E morrer Na Expectativa Por isso Que Deus Não Nos Revelou O dia Que Ele Voltaria Porque Senão Nós Estaríamos Nos Preparando Somente Na Véspera Não É assim Que você Prepara O peru De Natal Tem Algumas Que preparam Ali Na Antivéspera Mas Você Não Prepara O peru Um Mês Antes E Nem Você Creio Eu As Vezes Com a Crise Que Nós Estamos Vivendo Você Pode Ter Vivido Isso As Vezes O peru Está Muito Barato Esse Ano Já Estou Pensando No Natal De 2017 Acho Que São Raros Essas Pessoas Mas Você Sabe Que O Natal De 2017 Vai Chegar Mas É por Isso Que Ele Não Nos Revelou O dia Que Ele Iria Voltar E Também Não Nos Revelou O dia Que Nós Iriamos Morrer Para Criar Em Nós Essa Expectativa Eu Não Sei Quando Mas Eu Sei Que Ele Vem Não Foi Isso Que Cantamos No Salmo Bendito Aquele Que Vem Vindo Então A Expectativa É Para Que Eu E Você Me Prepare Nos Preparemos Resistentes Tendo Uma Fé Ativa Porque Eu Sei Que Se Eu Resistir Até O Fim Eu Serei Salvo É A Palavra De Deus Que Diz Isso Quem Resistir Até O Fim Quem For Forte Até O Fim Quem Persistir Até O Fim Isso É Expectativa Você Não Espera Apenas Uma Pessoa A Expectativa É Diferente De Espera A Expectativa Sou Eu Estar Preparado A Qualquer Momento A Hora Que Chega Que Nós Possamos Viver Isso Nesse Advento Uma Fé Ativa Que Gera Uma Resistência Nada Pode Nos Abalar Nada Porque Sabemos Muito Bem Em Colocamos A Nossa Confiança E Esta Resistência Me Prepara A Cada Dia Porque Nós Não Podemos Nadar 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 E Quando Estivermos Na Praia Entregarmos As Pontas Que Deus Não Permita Isso Conosco Vamos Ficar Em Pé É Preciso Ter Resistência Está Vendo Cachorrinho Se Ele Atacar Você Você Deixa Porque Alguém Aqui Pode Te Processar Mas Ninguém Vai Processar A Mãe Que Matou O Próprio Filho Que Estava No Ventre Pelo Contrário Até A Lei Vai Dizer Você 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 Bem Fez O Que Deveria Ter Feito Que País É Esse Como Já Diria Um Poeta Põe a mão No seu coração E diz Assim Meu Deus Meu Deus Eu Eu Quero Ter Uma Fé Ativa Para Que Aconteça Em Mim Uma Resistência E Nada Me Abale Podem Soprar Os Ventos Podem Soprar Podem Virem As Ondas Pode Acontecer O Que Acontecer Nada Vai Me Abalar Senhor Porque Eu Tenho Uma Fé Ativa E Sei Muito Bem Em Quem Coloquei A Minha Confiança Na Rocha Que É Jesus E Eu Quero Senhor Me Preparar Para O Grande Dia Não Me Faça Senhor Nadar Nadar E Morrer Na Praia Dá-me A Expectativa De Estar Sempre Pronto Para Sua Vinda Ou A Minha Ida Até O Senhor Nada Pode Nos Abalar Se Colocamos A Nossa Fé Em Jesus Nosso Senhor Em Jesus Nosso Senhor Cançãonovaplay.com Assine Já